Chanta Aleluia, 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 Aleluia Viva Yesus, Adore Jumi Sinkoooka, Aleluia, Aleluia Viva Soiletrono Viva Nassos que o Ilê Esotno Viva Nassos que o Ilê Esotno Viva Nassos que o Ilê Esotno Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que você vai fazer 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 Eu não sei o que você vai fazer